Olá, pessoal! Hoje, eu vou ensinar essa flor aqui, olha. É a flor de Natal, tá? Então, para ele, eu utilizei os fios barroco multicolo com brilho, tá? Você pode estar usando brilho prata ou brilho ouro. Então, eu usei o vermelho com brilho, o verde e o amarelo, tá, gente? Então, nós vamos começar fazendo o círculo mágico. Olha, tô segurando a ponta de fio, duas voltinhas no dedo, entro debaixo desses três fios, puxo esse fio maior aqui pra dentro. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo pra segurar. E a partir daqui, nós vamos colocar 12 pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha, gente, eu já trouxe um pronto pra adiantar. Então, aqui, olha, eu tenho 12 pontos baixos, tá? Então, agora, eu vou fechar aqui, olha, no meu primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar nessa argolinha aqui de trás, tá, gente? Então, vou fazer uma correntinha e vou entrar nessa argolinha de trás. Vou fazer em cada argolinha dessa, dois pontos baixos, olha. Então, nós vamos ter aqui 24 pontos baixos. Vou puxar esse fiozinho aqui pro meu ilhinho encolher. Depois, eu vou pegar esta agulha de tapeçaria e esconder este fio aqui atrás e voltando, tá, gente? Porque se cortar, desmancha o trabalho. Então, olha, aqui eu já tenho os 24 pontos altos. E agora, eu vou fazer uma correntinha e trabalhar nessa argolinha de trás ainda, tá? Então, nós vamos fazer nessa argolinha de trás um ponto baixo em cada ponto alto, tá? Em todo ele. Então, eu já tenho ele aqui pronto, olha. Agora, aqui eu já fiz um ponto baixo em cada um, venho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, uma correntinha, vou novamente atrás da argolinha e vou fazer dois pontos baixos juntos. Vou na próxima, um ponto baixo só. Na próxima, dois pontos baixos juntos. Então, nós vamos ter um ponto baixo sozinho, dois pontos baixos juntos. Um sozinho e dois juntos, tá, gente? Agora, venho aqui, olha, aqui eu já tenho ele todinho pronto. Entrei aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas, vou pular dois pontos baixos de base. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois de base. No terceiro, um ponto baixo. Então, nós vamos fazer em todo ele. Essas argolinhas que nós acabamos de fazer, é pra poder sair os pontos altos. Caso vocês queiram fazer uma toalhinha de mesa, tá, gente? Ou, se vocês quiserem fazer só a flor, não precisa fazer esta parte, tá? Então, olha, gente, ela vai ficar assim com estas argolinhas, tá? E agora, nós vamos trabalhar nesta argolinha aqui, ó. Na primeira argolinha da primeira carreira, tá, gente? Então, vamos lá. Vou amarrar o fio amarelo. Porque, olha o que nós vamos fazer, gente. Nós vamos fazer esta parte aqui, tá? Então, deixa eu amarrar. Sempre dois nozinhos, tá, gente? Pra não escapar. E aqui, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Seguro. Três correntinhas para virar. E agora, eu vou fazer três pontos baixos. Olha, uma... Duas... Três. Vou pular uma argolinha de base. Olha, eu vou pular esta, vou pra esta. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seguro. Três correntinhas para virar. Faço um ponto baixo na quinta correntinha. E venho descendo, olha. Aqui, eu vou fazer cinco pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Vou pular uma argolinha de base. Vou na próxima. E vou fazer um ponto baixo. Então, gente. Olha o que que eu vou fazer. Eu vou intercalar, tá? Então, um eu vou fazer com três correntinhas. O outro eu vou fazer com cinco correntinhas. Outro com três. Outro com cinco. Então, nós vamos ter, olha, dois, quatro, seis. Tá, gente? Então, agora, nós vamos trabalhar nesta segunda carreira da argolinha. Nós vamos começar fazendo as pétalas, tá? Então, eu vou entrar aqui. Aqui, vou fazer uma correntinha e vou dar dois nozinhos. Aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seguro. Três correntinhas para virar. E vamos pegar na sexta correntinha e vamos descer com ponto baixo. Então, aqui, nós vamos ter seis pontos baixos, tá, gente? Três. Quatro. Cinco. Opa. Seis pontos baixos. Um ponto baixo na próxima argolinha. Opa. Deixa eu tirar daqui. Outro ponto baixo na próxima argolinha. Nós vamos fazer quatro pontos baixos. Um em cada argolinha, tá, gente? Olha. Três. Quatro. Fiz quatro pontos baixos. Subo novamente as seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Três correntinhas para virar. E seis pontos baixos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. E depois, faço mais um. Mais um. E mais um. Então, nós temos aqui quatro pontos baixos, tá? E depois, eu levanto as seis correntinhas de novo. Então, gente, olha. Ele vai ficar assim. Ok? Então, nós vamos sair seis pétalas aqui. Então, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo. Opa. Vamos encerrar ele aqui, ó. Com um ponto baixíssimo onde nós começamos. Tá? Opa. Ponto baixíssimo. Agora, aqui, no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. No segundo ponto baixo, eu vou fazer meio ponto alto, tá, gente? Olha. Meio. Agora, eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Agora, eu vou com meio ponto alto. Um ponto baixo. Aqui, nessas três correntinhas que eu fiz pra virar, eu vou entrar com um ponto baixo. Três correntinhas. Vou fazer um picô. Então, eu vou pegar aqui, olha. E faço um ponto baixo. E vou fazer outro ponto baixo nas três correntinhas de novo, tá? E agora, aqui, nos pontos baixos, eu vou entrar com um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, outro ponto alto no seguinte, meio ponto alto e um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou pra próxima. Então, aqui nessas quatro correntinhas aqui, ó, correntinhas não. Esses quatro pontos baixos, vou aqui no meio dos quatro, faço um ponto baixo e subo pra cá, fazendo novamente a outra pétala. Tá, gente? Então, as pétalas vão ser todas iguais. Ok? Aí, terminei essa pétala, eu vou aqui no meio destas duas, olha, eu vou aqui e vou fazer a outra pétala. Vamos lá. Aqui vai ser uma pétala um pouquinho maior, tá, gente? Então, vamos amarrar ele aqui. Na pétala de baixo, nós fizemos seis correntinhas. Nesta pétala, nós vamos fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Seguro, três correntinhas para virar, e agora, nós vamos descendo com ponto baixo. Se eu fiz oito correntinhas, nós vamos descer com oito pontos baixos, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer um ponto baixo na próxima argolinha, outro ponto baixo, outro ponto baixo. Eu fiz quatro pontos baixos, igual a pétala anterior, tá? E depois, nós vamos subir aqui oito correntinhas. E vamos fazer a mesma coisa que aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Olha aqui, eu já tenho ele aqui pronto, olha. Então, aqui, eu tenho as oito correntinhas. As oito correntinhas, não. Aqui, eu tenho dois, quatro, as seis pétalas, tá? Vamos entrar aqui com um ponto baixíssimo pra encerrar a carreira. E agora, vou começar aqui nesses pontos baixos. Vou fazer a mesma coisa, gente, olha. Um ponto baixo. Vou no seguinte. Fiz meio ponto alto. E agora, nós vamos fazer quatro pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Meio ponto alto no próximo. Um ponto baixo no próximo. Vou agora aqui nessas três correntinhas. Entro com um ponto baixo. Um picô de três correntinhas. Entro com outro ponto baixo no mesmo lugar. E agora, eu vou novamente nas correntinhas. Um ponto baixo. Meio ponto alto. Quatro pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Meio ponto alto no próximo. Um ponto baixo. E vou aqui novamente, ó. Aqui no meio dos quatro pontos baixos. Vou com um ponto baixo. E vou, subo para cá. Fazendo um ponto baixo. E vamos fazer todas as pétalas iguais. Tá, gente? Agora, nós vamos pegar. Vamos fazer a folha. Então, a mesma coisa. Nós vamos entrar aqui no meio. Destas duas pétalas. Bem aqui no meio. Olha. E vamos amarrar o verde. Então, vamos lá. Uma correntinha, dois nozinhos. Gente, aqui eu vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Seguro. Três correntinhas pra virar. E nós vamos fazer dez pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um ponto baixo no próximo ponto baixo, tá, gente? Olha, aqui vocês podem trabalhar as duas argolinhas, tá? Podem pegar nessas duas argolinhas. Aqui nós vamos fazer seis pontos baixos, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou subir novamente as dez correntinhas, tá, gente? Olha. Então, ele vai ficar assim, olha. E aqui, nós vamos encerrar ele com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui no ponto baixo fazendo um ponto baixo. Meio ponto alto. e agora, eu vou fazer seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Entro no próximo, eu vou fazer meio ponto alto, um ponto baixo. Agora, eu vou aqui nessas três correntinhas, novamente. Vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas que eu vou fazer um picôzinho. Um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, eu vou descendo. Olha, no próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Meio ponto alto. Agora, eu vou fazer seis pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Meio ponto alto no próximo. Um ponto baixo. Vou aqui no meio desses quatro pontos baixos. Quer dizer, no meio desses seis pontos baixos. Desculpa, gente. Então, vamos pular. Um, dois, três. Vou aqui no meio. E vou fazer um ponto baixo. Aí, a partir daqui, subo aqui novamente. E vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Então, olha. A flor, ela vai ficar assim. Ok? Vocês podem tá fazendo ela em branco também. E aqui, olha. Caso vocês queiram sair a... Uma toalha de mesa, vocês podem continuar fazendo aqui nessas argolinhas, tá? Agora, se vocês não quiserem, vocês podem desmanchar e ficar só a flor. Ok? Gente, obrigada por ter assistido a aula. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.